Olá, eu sou Leandro Fávero e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar você a fazer uma deliciosa maionese caseira. É simples, é fácil e tenho certeza que você vai adorar. Sem mais delongas, vamos para os ingredientes. E os ingredientes da nossa deliciosa maionese caseira são 1 ovo, 1 colher de sopa de vinagre, óleo, meio limão e 1 dente de alho picado. O alho é opcional, eu gosto de colocar. E uma pitadinha de sal. A gente mistura tudo isso aí e a mágica vai acontecer lá no mixer. Vamos lá. Primeiro a gente coloca o ovo. Depois a gente coloca o alho picado. A gente espreme o meio limão. Beleza. E aí a gente coloca uma pitadinha de sal. Sal a gosto, tá? Cuidado para não salgar, só um pouquinho mesmo. A colher de sopa de vinagre. Não tão cheia, tá? Senão fica muito forte. E o óleo a gente vai colocar até quase chegar em 400 ml. Vamos lá. É aqui que está o segredo, tá? Nas receitas tradicionais de maionese, o pessoal faz um liquidificador e vai dando ponto com o óleo, né? E é por isso que muitas vezes não dá certo. Agora aqui a gente coloca a medida única de óleo e show de bola. Bom, quase 400 ml de óleo. Agora a gente vai ver a mágica toda acontecer no mixer. A gente coloca o mixer até o final, liga ele e vocês vão reparar que a maionese vai começar a surgir de baixo para cima e o óleo vai ficar na parte de cima. Quando isso acontecer, a gente tomba o mixer e vai subindo ele bem devagar até a mistura ficar 100% homogênea e nossa maionese está pronta. Acompanha aí para você ver como é bem simples. Acompanha aí para você ver como é bem simples. Viram? É bem fácil, a nossa maionese ficou num ponto excelente. Olha só. A consistência dela. Ficou num ponto perfeito aí, ó. Para a gente estar podendo saborear com um delicioso lanche. Vamos tirar a nossa maionese do mixer e ver como ficou. Vocês podem ver que ela ficou bem firme, ó. Não tem como errar. Quando a gente faz no liquidificador, a gente pode errar a quantidade de óleo e talhar ela. Desse jeito feito no mixer aqui é sucesso. Pode fazer aí que a receita é garantida. É isso aí, pessoal. Nossa maionese está pronta. Ficou deliciosa. Só colocar para gelar e poder saborear aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado da receita. Compartilha esse vídeo aí para mais pessoas aprenderem a fazer uma maionese deliciosa. Valeu e até a próxima. Pronto, produção. Acabei de gravar. Pode vir lavar a louça. Pronto, produção. 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 Pronto, produção.